Vou falar de cachorro agora, mas o faro apurado de um cachorro foi determinante para a polícia dar o bote certeiro numa encomenda que vinha pelos correios. Os caras tinham colocado numa encomenda do correio maconha, e tinha maconha líquida, que hoje os caras estão colocando no cigarro eletrônico. Até isso estão usando. Bota lá as gotinhas de maconha no cigarro eletrônico, o povo acha que o cara está fumando tal do vape, está fumando maconha só que no cigarrinho eletrônico, só que dessa vez deu errado. Vamos ver a reportagem, a gente até lá. As encomendas já haviam sido retidas pelos funcionários dos correios, que desconfiaram do conteúdo. O cão Nico, da Divisão Estadual de Narcóticos de Londrina, precisou de poucos segundos para confirmar a suspeita. Dentro das caixas, cinco tabletes de maconha e esses frascos, que teriam derivados do entorpecente. Ali é o centro de distribuição nacional, e as mercadorias que passam ali, por amostragem, é feita uma fiscalização, uma vistoria, com equipamentos de raio-x, e também o cão de faro nosso, sempre acionado para lá, quando tem uma mercadoria suspeita, uma encomenda suspeita, é apreendida essa mercadoria, e instaurado um inquérito para apurar a origem e o destino dela. Os tabletes estavam nessa caixa grande de papelão, que havia saído de Maringá, na região noroeste do Paraná, e tinha como destino o estado do Espírito Santo. E os traficantes, para tentar enganar o faro dos cães, enrolaram a maconha e ainda passaram no meio um produto que lembra um shampoo, um condicionador. Eles já suspeitaram dessa mercadoria, que teria conteúdo ilícito, já suspenderam a entrega. Não foi possível a prisão, nem era aqui também. Quando é na nossa região, aqui a gente monitora a entrega, e geralmente ocorre a prisão em flagrante. E depois a gente vai atrás do emissário dessa droga. Nesse caso, a droga ia para outro estado, então há dificuldade no acompanhamento, até porque ela já estava retida lá, com mercadoria suspeita, há alguns dias. Então, inviabiliza o acompanhamento e a prisão em flagrante. Ninguém foi preso, mas o inquérito será aberto para investigar o caso. O que consta é que seria um óleo, uma essência ali, é extraída da maconha, e há indícios de que tenha o princípio ativo, o THC. Só quem pode afirmar isso é a perícia do IML. O líquido dos vidros passará por análise para confirmar se realmente é ilícito. O que a gente vê pelos Correios é mais droga sintética. Droga sintética, você vê que no carnaval também a gente aprendeu lança-perfume. E a droga sintética, tipo o MDMA, o êxtase, que tem menor volume. A maconha apreende-se também, mas é mais raro, porque ela depende de maior quantidade, de maior volume, e as drogas sintéticas não. O delegado destacou que existe uma parceria com os Correios e rotineiramente são apreendidas drogas em correspondências. Os caras querem capulho, maconha gourmetizada, maconha líquida para colocar no vape, eita nós. O que o maconheiro sabe, mas não quer assumir, é que ele financia a violência. Porque o tráfico de drogas é o grande responsável pela escala da violência no Brasil, no mundo na verdade. Os roubos, os furtos, os assassinatos, os latrocínios, as discussões, as famílias que se acabam por conta dessa porcaria da droga. E isso o maconheiro acha que não tem nada a ver, né? Tá lá fumando de boa, sossegado, paz e amor, e se esquece que ele também financia isso.